Cenas lamentáveis, hein? Se machucou ali na marcação do menino Timo, hein? Caramba, Carmelo! Salve, salve, galera! Beleza, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K17, com o nosso Small Forward, Small Forward aí, o Tim Smith, jogador do Milwaukee Bucks, certo? Bom, hoje eu estava dando uma olhada aqui no meu calendário e o dia é extremamente cheio, é lotado de coisas pra fazer. Treino do time, encontro com a Adidas e outras coisas a mais que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, estava dando uma olhada aqui, olha só, no nosso off-day, no dia sem jogo, nós temos aqui um encontro com a Adidas, certo? De 11 às 1. Depois nós temos um treino pra fazer com o time e um encontro com o Carmelo Anthony, nós vamos numa corrida de touros com o Carmelo Anthony. Então eu vou aqui primeiro no lance da Adidas, vou pro treino e daqui a pouco eu volto, beleza? Bom, acabei então de voltar do treino aqui, treino obrigatório com o time, olha só, vamos aqui então pro encontro com o Carmelinho, Carmelo Anthony, porque no próximo jogo aí, vocês estão vendo ali no calendário, vai ser um jogo fora de casa no Madison Square Garden contra o New York Knicks. Então vamos encontrar aí o Carmelo Anthony e depois nós vamos direto pro jogo, vamos lá. É isso aí, rapaziada, Madison Square Garden, vocês estão vendo ali, ó, Knicks Arena não tá liberado, Madison Square Garden, né? Vazio, por quê? Porque o New York Knicks não faz uma grande temporada, mas vocês podem ver que eu atualizei aí, ó. Olha o ginásio, olha o chão, né? Olha a quadra do New York Knicks, toda, é, realmente como é na vida real, né? O chão ali do New York Knicks, com as cores, com o patrocínio, enfim, como é o Madison Square Garden. Esse foi o mod que eu coloquei aí da arena do New York Knicks, né? Essa arena aqui deve ser uma das mais conhecidas da NBA, se não a mais famosa do mundo, né? Então, Madison Square Garden, né? Quase me fugiu o nome. Então, vambora, bola, vai subir, vamos pra mais um jogão. Vambora. Isso, garoto, bela bola. Vamos aqui, ó, vamos fazer a jogadinha aqui pra cima dele, ó. Ó, ó, behind and back, behind and back. Não, não, bora. Monroe. Calma, Justice, Justice, não, força não. Isso, garoto. Calma, parede pra mim. Isso, Monroe. Calma, vem, Justice. Vem, Justice, picado. Run, Justice. Pra três! Donkey Jones. Olha o passe no Carmelinho, meu Deus. Que passe do Derrick Jones. Curtinho. Calma, segura, segura. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá fechado. Já fui. Fui, mano. Fui, bora. Uh! 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 Se liga no trible pra cima do Carmelo Olha o Carmelo Anthony Ele que foi nosso companheiro aqui no canal por muito tempo Carmelo Anthony ficou no jib O Rose pra cima ali do Justice Não, não, trocou com o Rose, não tá certo Não, isso não vai dar certo Ai, treinador, muda isso, treinador Muda isso, treinador Vocês viram no detalhe que a arena aqui do New York deu aro Vem, 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 Justice, Justice Isso, rapidinho, vem Isso, Antetokounmpo Isso, belo contra-ataque, excelente A arena do New York Knicks, apesar do chão estar Oh, 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 já fui Em deu aro Apesar do chão estar totalmente aqui, como eu posso dizer Com o mod, né Dá pra ver que ela não tá nada parecida, né Tipo, a arquibancária e tal, não tá liberada, né Segura, isso, trabalha, trabalha, Delavidova, isso, garoto Vamos pra três, vamos pra três Pra três Trás, Delavidova Isso, garoto Vamos, Justice, Justice Justice Young Orange Juice, ativada Vamos lá, então, final do primeiro quarto Primeiro quarto que foi muito movimentado Vamos ver quem vai falar Não, ainda não Deve entrar agora, hein Palavras do Derek Rose, então Tá aí ele, caminho 25 do New York Knicks Vamos aí pro segundo quarto Calma, Justice Não, Justice Não faça assim não Se a bola sempre der errado Calma, Justice Vamos passar pra ele Vamos passar pra ele Vamos controlar ele Ele tá maluco Boa Último Vamos, 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 vamos Isso, já foi Não foi falta isso, não Boa, Hanson Vamos, vamos, vamos Isso, garoto Vamos pra três Pra três Tá funcionando o jump Olha o Brandon James Brandon James vive Marcando o Carmelo Anthony Deixa eu continuar marcando o Carmelo Anthony Se liga Fade away Ai, não Aí não dá Aí não dá, né, time Não, não, não Isso, garoto Isso, vamos Calma, calma, calma Bom, passe Excelente passada, Justice Muito rápido, cara Não, não, não Chuta não Chuta não Isso, trabalha Isso, trabalha Trabalha, trabalha Vamos embora Tom Maker Pra três Fechar a bola Ai, Maker era pra chutar Justice Olha o Justice Isso, rebote Rebote Boa, rebote Ofensivo Calma, trabalhei isso, Justice Podia ter saído pra bandeja, né Calma, calma, calma Não precisa pressar, não, Justice Não faça, não, Justice Trabalha Isso, garoto Pro outro lado Não, não, não Vai, Tom Maker Eu vi Eu vi Foi pra cravada Excelente Justice, segura, Justice Não, não, não Não, não, não Não, não Olha o Antetokounmpo, cara Finalmente Que cravada Vamos voltar Então depois do Halftime 56 a 38 Uma surra que a gente vai dando aqui Em Nova York Vencendo muito bem o New York Knicks O time vai hoje jogando muito bem Depois de algumas rodadas aí que o time vem sofrendo, né Especialmente aquele jogo lá do meu Rage contra o Oklahoma City Que o time jogou bem, mas acabou perdendo, cara Isso tem que deixar de acontecer urgente Se a gente pensa em playoffs, né Vamos lá, continuar marcando aqui O Carmelo Anthony Não, Carmelo, não, não, não Carmelo, Carmelo, não, não, não Olha, olha, olha Carmelo, cheguei, cheguei, Carmelo Deu aro, rebote é meu Caiu a bola Ih, machucou Ih, rapaz O Carmelo Anthony se machucou, cara Não acredito Olha o Carmelo Anthony Cenas lamentáveis, hein Se machucou ali na marcação do menino time Ih, caramba, Carmelo Acabou caindo ali Ele ainda acertou a sexta, né Olha o Carmelo Anthony, cara Cenas lamentáveis do que a gente tá vendo Carmelo Anthony saindo carregado pelo Rose e o Cushley Lee Inacreditável Desculpe Bora, just isso, bora, just isso Bora trabalhar, agora aquele... Olha, isso, isso, just isso Agora sim, o Carmelo Anthony Vambora Parque, parque, não, parque, 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 parque Parque O que falar, né, cara O que falar, né, cara Não preciso falar, né Nem preciso falar nada Olha o Rose, olha o Rose Olha o Rose, o vídeo Caiu, o que eu vou falar do parque, cara O que? O que? O outro vídeo Lá dentro Parque, um parque Deixa isso Calma, deixa isso Deixa isso Passei, levanta, levanta, levanta Demorou pra passar, mas veio Olha o passe, ó Olha o Porzingis Olha o Porzingis Que tempo de reação, hein, Porzingis Esse nega na reação do garoto, ó Ó Tá no Madison Square Garden, baby Tem que dar show Show time Calma, Josh Vou passar lá na direita, lá na direita Calma, calma, espera, espera Não, Josh Isso aí passa por aí Calma, Josh No giro Olha o Ai, meu Deus Eu não pedi essa bola Eu não pedi O aro Uh Bad dunk Joaquim Noah Vai tirar a bola Noah Olha o Rose Tô marcando o Rose Isso tá errado Treinador Muda isso, coach Muda isso, treinador Olha o Rose Não, 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 não Corre atrás dele, corre atrás dele Vou pegar, vou pegar Calma, segura Ah, não, o Joguinho não Sozinho, gente Peguei Ai, fiz a fala Pela acredita, mena Isso Deixa isso Deixa eu passar aqui Lá vem o Rose Não, não, Rose Não, não Derrick Rose Isso, Hanson Isso, baila, bala Rapidinho Bora, Janis Janis, vai Ai, não O cara tirou Ali, upi Não, Josh Pede tempo, treinador Aro, isso Bora, bora, bora Isso, mano Rapidinho Vambora, vambora Middleton Espera Espera, espera, espera Não, Middleton Vai dentro, Middleton Tá bom Tá bom Fundo bola Faltando seis minutos Para terminar o jogo 81, 63 Eles ameaçaram Não há reação Mas a gente conseguiu segurar Olha pro Zing sozinho Boa, Josh Ai, boa, Josh Pirulito roubado Vamos, Josh Isso, rapidinho Bora, Parker Bora, Parker Vai, Parker Finalmente Meu Deus, Parker Calma, Picado Monroe Fade away E daí Meu Deus, Monroe Que bola Chega aqui comigo Chega aqui Tô marcando No outro Tô marcando Double team Double team Double team Ai, boa, Parker Pirulito roubado Da criança Vambora Não, Josh Vem, vem Isso Vamos daqui mesmo Cabeça de garrafa Um release é perfeito, baby Vai cair Não, não Não, não Não é meu Não é meu Olha o Porzingis Parker Porzingode Fade away Caiu no fade away Fade away ali Do Porzingis Ah, Parker Meu Deus, cara O que que tá acontecendo, velho Ah Aro, aro Isso, Monroe Monroe Arbitinho Vem, Josh Bora, Josh Isso Um pra três Pra três O jump tá funcionando, baby Marca ele, marca ele Marca ele, porzingis Não, não, não Eu cunho nele, eu cunho nele Cheguei, cheguei Ai, Parker Pega essa bola, Parker 20 segundos 25 segundos Não, não Olha o Parker, caralho Que que o Parker tava fazendo, cara Esse jogo aqui já acabou E isso Dá tempo de mais uma bandejinha Dá tempo 29 pontos pro garoto 94-31 no final Não foi um jogo assim Tava ameaçando ser uma surra Aqui no Madison Square Garden Fake, né Mas acabou não sendo uma surra Assim como era de se esperar, né Mas de qualquer jeito O importante é que a vitória Veio finalmente 29 pontos 8 rebotes 8 assistências E 2 bloques Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre Com o seu like E o seu comentário Que é sempre muito importante Esse Madison Square Garden Fake, hein É muito lamentável Fui KSports post-game show Thank you so much, Kevin And with this one in the books We're ready to present Our Jordan player of the game Frez Hey, what's up, man? This is Kenny, man Great going tonight With your scoring Did you come into the game With the mentality of saying You know what? I'm gonna be more aggressive tonight I mean, you know I was just trying to do my best To work within coach's system When you do what you're supposed to The offense almost always Takes care of itself Just like you saw from me tonight So, bottom line I'm just glad we got the win Great win, man Keep up that mentality And keep working hard, kid Alright, thanks, guys And that'll do it For this edition of the NBA on 2K Sports For Kenny Smith For Shaquille O'Neal For Kevin Harlan And for the entire 2K Sports crew This is Ernie Johnson I hope you have a wonderful Even beyond wonderful A spectacular Just great I mean See ya Good night